Olha, mas agora vai, agora vai mesmo. Terceira marcha, ó, já era. Aí é um trem. Vai ser no bico, vai ser no bico, olha lá! Aí é o famoso apelou, hein? Ó, Mococa, você que é boleiro, né? Então você viu que eu já vim, como é que faz assim, ó? Olha que gingado, olha que gingado! Todo meu gingado pra falar o seguinte pra você, Mococa. Agora duas semanas se passaram com você aqui no sol, pra falar que ficou pequeno pra você. Ficou pequeno pra mim. Certo, porque ali eu tinha uma cilindrada menor, o seu 1.4 contra o meu 1.2 do Tracker. Agora eu tenho uma cilindrada maior, 1.6. São 400 centímetros cúbicos, pra você que é mais técnico a mais. E o número que você tá mais familiarizado, cavalaria. São 173 cavalinhos aqui, neste motor THP do grupo PSA, que agora pertence a Stellantis, conglomerado aí. Com sede na Holanda. Exatamente. Esse que é do grupo americano e italiano, que é na Holanda. É isso. Mas em resumo, esse aqui galera, é o SUV pra você que quer ser diferente, pra você que quer um design diferentão. Olha só, ele tem até o teto branco ali, os bagageiros. Lá dentro também você tem um design bem diferente de tudo que você tá acostumado nos SUVs. E também é um bom carro. A gente já testou o C4 Cactus em várias situações, na pista, na volta rápida, foi super bem. Agora, Volkswagen é sempre uma marca muito presente e com boas performance no arrancadão, né? TV é uma grande mentira, né? Eu que trouxe este carro pra cá, eu vou te dizer que é impressionante. Bom na estrada. É impressionante o que o C4 Cactus faz na estrada. E assim, eu tenho a impressão que ele é o SUV mais baixo do mundo. Porque você se sente em uma posição ali de dirigir muito mais confortável do que no T-Cross, do que no Tracker, parece um pouquinho mais assentado no chão. E 173 cavalos, não sei se você lembra, a gente fez uma lista recentemente. Quantos cavalos 150 mil reais podem comprar? Esse é um dos melhores custos-benefício, 173. Exatamente. Se você faz essa conta aí, esse carro aqui é uma opção muito legal. E os dois aqui tem em comum o combustível usado Shell V-Power, a gasolina da Shell, que oferece performance, proteção, limpeza e muito mais aqui pro seu xodó ficar em dia com esses modernos motores turbo que você tem aqui. Então, bora ver quem é que leva na linha reta. Bora lá. Como diria o Thiaguinho, caraca, moleque, tá marcando 37 graus o painel aqui. Nossa, tá difícil, viu? É, o meu aqui 36 e ainda estamos em setembro. Temos mais um arrancadão pra gravar esse ano, que vai ser em dezembro. Você imagina a delícia que vai estar então. Cortando não, eu tô de férias. Dezembro eu tô de férias, aniversário do meu filho, vocês fiquem à vontade. Aniversário do seu filho é Natal. Vocês fiquem à vontade. Ah, mas as comemorações já começam desde o começo do ano? Desde o começo do mês? Ah, o GoPro parou aqui, mas vamos seguir. Acho que foi do meu capacete. Ó, desliguei o carro. Ele continua no modo Sport, mas ele liga o controle de estabilidade de novo. Então, preciso mais uma vez. E aqui, desativado, desativar. Pronto. Então, assim que você quiser, está liberado. Deixa eu falar um pouquinho com a nossa audiência rapidamente, ó. Grupo Stellantis. A gente sempre fala aqui pra vocês entenderem. O que aconteceu? O grupo FCA, que é Jeep e Fiat, se uniu ao grupo PSA, Peugeot e Citroën, e juntos formaram o grupo Stellantis. Ou seja, digamos que Fiat, Citroën, Peugeot e Jeep estão todos na mesma casa agora, né? O que vai refletir aí, com certeza, nas futuras gerações de todos esses carros dessas marcas, que vão compartilhar aí muito plataformas, motores. Então, pode ser que você veja esse motor THP no futuro em um carro da Fiat. Uma Toro, talvez, né? Ou um motor, esse motor mais provável motor 1.3 turbo novo da Fiat, do Jeep, vindo pra cá, que é o motor mais moderno. Então, isso pode acontecer rapidamente explicando. C4 Cactus, Mococa, tem os modos aqui de condução pra diferentes pisos, ó. Modo neve, modo lama, modo areia. Exato. Um diferencial, né? Entre os SUVs dessa categoria. Eu posso, inclusive, aqui com o botão, deixar o ESP desativado. E como eu comentava lá fora, o interior com design bem marcante, né? Bem jovial, se é que podemos dizer assim. Eu tenho a impressão que tudo aí no C4 Cactus foi feito pra ele ser descolado. É, verdade. Ele é a telinha aqui do painel, a central multimídia, tudo é feito pra ser descolado e acompanhar o design que ficou um pouco mais conservador ao longo dos anos. Você lembra daquele primeiro que tinha as bolhas de ar aí na lateral? Verdade, verdade. Entrou uma foto aí, edição 2015 ou 2016, se eu não me engano. Lá fora fez sucesso. Aqui no Brasil, a galera torceu um pouco o nariz e eles trouxeram apenas esse mais conservador um pouco. Esse carro só tem uma falha gravíssima, na minha opinião, que é a entrada USB aqui no painel. Quando você coloca o cabo aqui, fica muito estranho. Um errozinho de engenharia que pode parecer besta, mas no dia a dia é pouco estranho. Acho que inclusive é a única entrada USB, não temos mais nenhuma. Sem mais delongas, bora lá acelerar. Eu tenho o modo S aqui também, já vou colocar no modo S e ó, tá brabo, tá brabo querendo sair. Boa, vou ter a buzinadinha pro João autorizar. 3, 2, 1... Agora saímos juntinhos. Nossa, até uma cantadinha de pneu aí. Ah, ó. Ó, mas é equilibrado, hein. Tá parelho, tá parelho. Segunda marcha é 88... Vai ser no bico, vai ser no bico, olha lá. Sai daí passarinho. Sai daí passarinho. Sai daí passarinho. Vamos. Nossa, não sei, não sei quem ganhou. Vai ser aí. Aldo. Tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.